Fala galera do YouTube Firmeza Estou trazendo pra vocês agora mais um gameplay do jogo Call of Duty Modern Warfare 3 E... Isso aqui é um demolition no mapa Carbon Que é uma terceira gameplay desse mapa É um mapa que eu venho fazendo uns gameplays bem legais E como vocês podem ter visto no titulo Eu peguei... MOBE MOAB né Que é o Nuggest Show Que se baseia em matar 24 inimigos Na bala, não contra os kills com point streaks Então... Difícil em pegar Eu dou uma campeonagem básica Mas... Antes disso eu queria agradecer muito Ao... Clef Falcon X E ao Bruninho Solcete Que são meus novos parceiros e eles estão dando uma força pra mim Deixarei o canal dos dois aí na descrição Os dois fazem vídeos de COD O Bruninho manda muito no zumbi Então quem quiser... Quem curte jogar zumbi e tal Zombies né Tem vídeo dele lá E... Fazendo easter egg E... Dos mapas E aí... Ontem ele tava tentando chegar no round 150 Porque ele manja muito mesmo Então... Não duvido nada que ele tenha conseguido E o... Clef Falcon X Que... Comprou sua... HALPAUD HDPVR É... Esses dias aí E já fez um vídeo dele lá Então... Bem legal o vídeo dele Qualidade tá ótima Então galera Se vocês gostam dos meus vídeos aí Se acompanham o meu trabalho Com certeza vocês vão gostar do trabalho deles também Mas agora falando do... Do gameplay Eu estou com a minha PP90 E... Com Supressor né Silenciador É... Slough Hand Quick Draw E... Não... Slough Hand Não é Quick Draw Quick Draw eu tô aí pra pegar Calma... Slough Hand Hard Line E Stalker É... Do... Specialist Eu estou com Assassin Quick Draw E... Scavenger Que eu acredito que seja uma combinação legalzinha Pra você começar já colocando aí E esse mapa aí é bem fácil Ainda mais esse modo aí Que o respawn é fixo Então é bem fácil pegar... Mob... Mob né... Nesse aí Vocês podem ver que eu vou dar umas campeonadas depois Basicas aí Nessa parte do vídeo aí Como o respawn deles é do lado esquerdo Não é meu lado esquerdo da câmera na verdade Eu paro um pouco na escada aí Que o pessoal se vê por trás Vai morrer na minha Claymore Vai tropeçar no Kibe ali E aqui eu fico olhando a porta aqui e tal Até o finalzinho da partida Desse round E depois eu... Tem duas casas bem legais Pra você ficar jogando nesse modo aí E no Domination As duas casas são... Bem legais de ficarem... Pra vocês ficarem... Caralho Pra vocês ficarem... É... Dando uma olhadinha assim Não é bem uma camperagem Eu dou... Dá um lag monstruoso aí Eu vou parar nessa parede aí Mas é um lugarzinho tático Bom pra vocês Pegarem... Que streaks e tudo Então eu vejo a sombra do cara Olho pra fora Não sei porque não... Não matei o cara ali Fico procurando tentar mais um kill Antes de acabar o round E acabou o round Agora nós temos que atacar E aí... Eu consigo pegar meu... Eu consigo pegar meu... Mob atacando Então... Vamo lá Dois... Um... É... Eu dou uma parada aqui Por causa que o telefone tava tocando Então vamo lá Eu tenho que ir pela direita e pela esquerda Pra chegar nessa casinha Que eu quero chegar na verdade Eu vou pela esquerda Porque nesse... Nesse modo né Demolition é mais fácil Por causa que a bomba B Fica na... Na... Direita ali E eu já dou um assist ali Básico Então a bomba fica ali na direita E é mais difícil você passar ali Sem o pessoal te acertar Aí é um lugarzinho bem legal Vocês olham a outra escada assim Não vem subindo ninguém E dá pra você olhar a casa ali fácil Aqui eu espero um pouco Tá com um flash ali dentro O cara vem subindo a escadinha ali Já pego outro Consegui pegar outro aqui com sorte Essa arma é bem legal Porque eu to usando o kick De proficiência nela Que ela vai pular menos Então eu consigo acertar um outro tiro de longe Aí eu dou um assist E como eu to com Heartline Pro A cada dois assists Conta como um point streak Aumentando minha barrinha ali Já peguei meu último perk Que é o... Freak Draw Aí eu dou uma parada Pra defender um pouco essa bomba Porque quando uma bomba explode Você tem mais tempo pra atacar Então... Era o que eu tava precisando Mais tempo Mas tava ainda no comecei Não tinha pegado nem meu... Não sei como chama Que é o Specialist Bonus Que você fica com todos os perks Pro Bem legalzinho Eu ando nessa casa E basicamente é bem legalzinho Você ficar se movimentando Entre essa casa E os dois lados Tanto a direita como a esquerda Pra você avançar Porque aí é um dos lugares Que o pessoal mais sai Os inimigos mais saem por aí Então eu tava olhando ali A janela ali O cara tentou acertar o Predator em mim Mas não deu muito certo Aí também é bem legalzinho ficar Porque são basicamente As saídas do respawn inimigo Não sei se isso seria um... É... Respawn Trap, né? Acredito que não Mas... Bem legalzinho Porque eu... Vejo o cara ali no cima também, calma Mas é bem legalzinho ficar por aí Porque você tem Uma boa visão dos inimigos O pessoal passa reto Normalmente não te vê Vocês vão ver direto Que eu vou deitar ali no cantinho depois E o inimigo vai passar na minha frente Se não me engano Eu vejo o cara ali Mas o meu... Meu amigo já tinha matado Vou olhar pela janela ali Que é a minha movimentação Nessa parte da... Na verdade Nesse momento da parte Eu me movimento mais Por esses lados aí Do mapa Aí eu peguei Minha Specialist Bônus Já tô mais tranquilo agora Tô com... Vários Perks Mato o cara Aí também é bem legalzinho Porque o cara vai passar pela sua direita E não vai te ver E... Basicamente também não vai conseguir Ver sua cabeça ali Quando ele vier por cima Eu... Atiro, atiro e quase morro Por pouco mesmo não morro Ainda bem que não morri E... Eu... Volto de novo pra essa casa aí É... Essa parte daí Meu time não era muito bom O pessoal até se impressionou Quando eu peguei meu... Moab Porque... A gente acabou perdendo Outro time Não era ruim E aí... Sei lá... Até eu me surpreendi pegando Porque eu achei que... Sei lá... Eu tentava, tentava e não conseguia Quando eu menos esperava Tava jogando normal só Eu acabei pegando então... Se vocês ficarem tentando Acredito eu Ficarem tentando pegar Moab assim... É mais difícil Vai jogando... Vai jogando que uma hora vocês conseguem Bota aí o... Specialist Mas vai... Por brincar mesmo e tal Pra... Fazer o Q Streak alto Aí eu pego já três caras Dois ali embaixo Eu trouxe aí atrás E minha movimentação muito legal nesse mapa aí Muito animado Eu... Basicamente fico por aí Essa hora me deu um susto Porque eu fiquei com um lag E... Achei que sei lá... Eu ia morrer Porque uma vez eu tava com 19 barra 0 na bacara E me deu um lag desse aí E eu... Acabei morrendo então Fiquei... Um pouco bravo digamos Eu tomo tiro das costas ali Mas ainda consigo matar esses dois E volto O esquema mesmo galera É vocês fazerem isso Você mata dois, três caras em um lugar e volta E sai de lá Porque se você ficar lá O inimigo vai saber onde você tá E vai ir te pegar lá Ele vai fugir Subir mirando a escadinha Vai tacar flash Vai tacar granada Então... O certo é vocês não ficarem Se vocês forem dar tipo uma camperada aí Não sei se vocês não chamam de camper No novo vídeo Acredito que vão me xingar de camper com certeza O gamer né Que é o... The Western Midnight Samp Comenta que eu sou camper Por causa que eu chegava com ele em W2 E... Que eu chegava comigo em W2 Sabe que eu campero pra caralho Quando eu quero Então... Basicamente é isso Aí passa o cara Mato Essa hora aí Se eu não me engano Eu olhei ali e apertei select Meu... O cara me salvou acredito Ou matou meu amigo Não sei Mas eu lembro que eu olhei Faltava acho que pouquinho Faltava acho que 3 Kg mais ou menos E aí eu já tava meio que tremendo Eu tava tremendo já ali E aí eu fiquei meio agitado pra pegar Eu vi o cara plantando a bomba Aí eu falei mano Agora vou ter que partir pra cima Porque... Porque se não A bomba explode já era Aí eu peguei o mob 24 kills Na verdade são 25 Sem hardline Confundi E tinha um boato Que se você matava Se você mandava o mob E matava mais um Você... Pegava o... Outro Isso foi antes do patch Então... Não sei Porque tinha te dado patch Já tinha feito uma nova atualização Aí eu ainda dou um drop shot Mato o ultimante do mob E é isso aí galera Eu vou terminar a partida aqui Deixar ali meu botão Eu deixei uma foto ali no finalzinho Como acabou meu frag da partida Mas a gente perdeu A gente perde esse round E perde o próximo E é isso aí galera Valeu Comentem Até mais Fui